O nome dessa aqui é... Du-du-dui-tuba Sete Du-du-dui-tuba 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 Se ouvindo gosta pediram meu flow No tapete peça assassina outro show Essa madame perdeu o costume Joelho ralado então não me mamou Unha! Tem muito sangue na birra Pro vavó que chamo birra Eu tiro a foca, você tira o corpo e joga-la Depois de aguardem ele Mais de 100 por hora Cargando porta-mala e os bota na minha cola Fuga no Passat e tuba no Corolla Agir passando vega e trafagante na sacola Cola, trajadão só de esporte, ué Tô blindado, isso é muita fé Onde os fracos já não tem vez Isso é pra quem pode e não pra quem quer Gui o fã, bitch gosta do meu só Já rodou na mão da gang, gang, gang Sei que ela chupa bem Raba dela me deixar bem Tá pedindo pra eu jogar dentro Tamo vendo tudo tão lento Traz pouco mais de Mas não se coloca lá dentro Na minha gang, só tem hate Não tem fake Olha pra minha gang Mas acabou Tamo blazers Elas querem escalete Dropa o meu som no Elevate Elevei essa porra Elevei Elevei essa porra Elevei Tô subindo no Eleveito Conta do dinheiro Andando só de Nike No pé é um Vapor Max Acabei gastando joia Confundi com a Soleil Tô saber que pelo menos Acabou o meu stress Tô chapado Eu tô derretendo Tá queimando todos meus neurônio Cedric do estilo dembral Eu já conversei com anjos e demônios Mas o corpo no porta-mala Andando de Corolla não para Pode tirar me e disparar Meu carro tá prova de bala Vou contra restos mortais Cheiro desse sangue exala Fica de exemplo por demais Próximo vai feito na vala Mille e Vanille Na sua banca eu faço Fini Minas de biquini Querem que suca com Bini Eu não dou a Bini Caso a Cali eu pini Traga bota chifre JD bota chifre Trave cicatriz e eu Tô ficando hit Tô ficando lindo E já brotei na Vigy Ficente com a Vigy Ficente com a Vigy Tô ficando chique Tô ficando... Mole na festa Ele confessou Farinha na planta Eu sou professor Morreu um mago Eu sou sucessor Olha minha marriu e o racachô Mole na festa Ele confessou Farinha na planta Eu sou professor Morreu um mago Eu sou sucessor Sobra me si Eu me gueto Yeah